Com o desejo de querer perpetuar um conhecimento adquirido de mais de 20 anos de experiência, Professor Su, o mestre dos derivativos, preparou este mini curso para que nós, criadores de conteúdo, ajudássemos na sua missão. Olá pessoal, bom, hoje nós vamos falar sobre a borboleta. A borboleta é o seguinte, tem bastantes estudos que mostram como é que faz para você olhar volatilidade, delta, mas eu entendo a borboleta como uma estrutura de intervalo e para mim o que interessa é só o preço. O importante não é a volatilidade que você compra ou vende, é o preço que você compra e o preço que você vende. Então vamos olhar ele sobre uma ótica bastante empirista, olhando estritamente o preço como determinante para ver se a gente entra ou não. Bom, quem quiser seguir aqui nos outros canais e nos outros canais do YouTube, tem mestres derivativos, plano de finanças e os 6 minutos. Plano de finanças é mais leve, ele tem umas premissas legais, tem uma que é um tributo ao professor Luiz Maurício da Silva, que tem muito, mas muito material lá. E tem também lá o pergaminhos de cobre, que é bem legal. São aulinhas em 3 minutos para você entender como funciona uma estratégia, claro, não é uma coisa básica aqui. E os 6 minutos que é um canal dedicado a ensinar os assuntos de vestibular, do segundo grau, em vídeos de 6 minutos. Então vamos lá, borboleta, como é que a gente vai olhar uma borboleta? Bom, a borboleta, quando você vai ver lá nos livros, ele aparece que você compra uma asa, vende duas vezes um e outra, e compra uma vez a asa. Bom, isso é razoavelmente fácil do ponto de vista tutorial, tá? Mas vamos ver como é que funciona ele quando você monta a estratégia. Geralmente a borboleta, você está falando de uma estratégia de intervalo. Então você vai ter que meio que acertar o intervalo onde ele vai estar, o intervalo. Então podemos fazer o seguinte na borboleta, podemos fazer o seguinte, a gente pode estipular o intervalo que nós acreditamos que vai chegar e montar essa borboleta. Agora uma coisa que é muito importante, a borboleta, quando o seu miolo está na linha do dinheiro, é uma borboleta cara, é uma borboleta que não melhora rápido, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, em que você tem lá um ativo, pode ser a Petrobras, tá? Não é recomendação, é só estudo em cima dessa ação aqui, tá? Só estudo pedagógico aqui, tá? Então vamos supor que a Petrobras seja R$24,00. Aí você tem lá a A22, a A24, a A26 e a A28. Então vamos supor que a A22 está nos custando, por exemplo, aqui, R$3,20. A A24, né, custando aqui R$1,70. A A24, né, e a A26 aqui custando, deixa eu ver, R$1,00. R$1,00, deixa eu ver aqui, aqui custando R$0,70. Então não, você tem esses três preços aqui, tá? Então se você for pegar e comprar uma borboleta, você tem que comprar uma asa, outra asa e vender duas vezes o miolo, tá? Então vamos ver quanto que custa isso daqui, olha, A22 menos 2, A24 mais A28. Se eu comprar um, vender dois e comprar um, vou estar pagando R$0,80. Agora se eu fizer esse daqui, olha, comprar um, né, vamos pensar que eu quero fazer esse daqui, olha, A24 menos 2, A26 mais A28. Tá? Compro um, vendo dois e compro um, então vou pagar R$0,40. Então é assim, olha, como eu falei, se você for montar com o miolo na A24, você vai pagar mais caro e ele não melhora muito. Geralmente a gente monta com o miolo um pouquinho pra fora e quando ele está barato. Quando ele está barato. O que que é caro, o que que é barato? Esse é o grande problema, o que que é caro, o que que é barato? Vai depender de cada situação. Mas você vai fazer o seguinte pra você parametrizar. Você vai olhar quanto que está a borboleta, na minha ATM, né, que esse aqui seria o ATM. Você vai ver quanto que custa essa borboleta e a partir dela você vai ter uma noção se as outras estão caras ou tão baratas. Olha só, essa borboleta com o miolo na A26, você teria que apostar que ele vai ficar perto dos A24 e vai tentar chegar nos A26. É uma aposta na alta, é uma aposta na alta. Agora, tem os livros que falam sobre a borboleta dentro do dinheiro. Fazer, por exemplo, da A20 com a A22 e a A24. Essa borboleta dentro do dinheiro, ela é muito complicada porque você tem o que? As asas estão muito caras, você vai pagar muito emolumento e muita corretagem. E ela sim viabiliza quando ela entra muito no dinheiro, porque fica difícil de você desmontar ela. A minha orientação é que você faça borboleta, geralmente fora do dinheiro. Agora, suponho que você fala assim, não, mas eu quero apostar no A24. Como é que eu faço? Você não vai me pagar esse preço, não. Você vai esperar ele dar uma boa caída no papel, dar uma boa caída. E assim que o papel cair, vier por exemplo a 23, 22 e 50, essa borboleta aqui vai perder o preço dela. Vai perder o preço dela e aí vai começar a ficar viável. Se ele cair com 50, 40, aí fica viável. Agora, um segredo, um segredo não, uma orientação, eu não tenho segredos com o pessoal que me segue. Uma coisa que é bem legal de você fazer, para você ver se vale a pena orientar a borboleta, é acompanhar ela. Não entra hoje. Vamos supor, você fala assim, não, eu acho que vai ficar no A24. Eu acho que a borboleta vai ficar aqui no A24. Você vê aqui no A24, tem aqueles gráficos maravilhosos de borboleta de playoff. que são maravilhosos, mas aí não adianta você olhar sobre esse aspecto. Você vai fazer o seguinte, você vê quanto que ele está valendo. Então vamos supor que você está a 20 dias do vencimento, 20 dias do vencimento do vencimento. E a borboleta está a 80 centavos, com o papel a 24, tá certo? A referência do papel é 24. Eu posso te dizer uma coisa, se o mercado cair e essa borboleta vier por exemplo a 50 centavos, e você montar ela nos 50, caso o mercado volte aqui para os 24 reais, então tá, você não consigo comprar os 50 porque o ativo que estava no 24, caiu para 22,50. Se você montar essa borboleta no 22,50, pagando 50 centavos, caso ele volte aqui para os 24, não vai estar 80 centavos, vai estar bem mais. Vai estar 90, 95 centavos, porque a borboleta ela melhora a 1 centavos por dia. Então a passagem do tempo, principalmente na borboleta, em que o miolo está na linha do dinheiro, né? Ela é brutal, o ganho com a passagem do tempo, ela é brutal. Então se ela vier para 22,50, depois for para 24, daria 4, 5 dias, isso não vai estar 90. Essa borboleta vai estar, não vai estar 80, vai estar 95, 1 real, tá? Então você tem que calibrar a sua borboleta desse jeito. Você observa ela, se você acredita que vai ficar no 24, espera cair abaixo do 24, espera essa borboleta diminuir o seu preço, cair para 50, 55, aí sim você entra, tá? Atualmente as borboletas que você vai montar na Petrobras, eu sugiro que seja com a Asa 2, tá? Porque a volatilidade está muito elevada, se você montar com a Asa 1, você pode ter dificuldade de sair dela. Então você monta lá com a Asa 2, por exemplo, você monta lá com a Asa 2 e você monitora ela, tá? Eu também oriento que as pessoas baixem aquele robô PNT, tá? Que é o Clube Untrade, né? PNT, tá? A maioria das corretoras tem, tá? Na XP ela é gratuita, aí é só você negociar com o assessor o seu rebate, né? Geralmente estão dando, sei lá, 70, então precisa de devolução em relação à tabela Bovespa. Nas outras corretoras ele também tem, tá? A maioria das corretoras tem, algumas também oferecem gratuitamente, desde que você gaste mais de 100 reais por mês de corretagem, tá? Mas ele é um robô que te ajuda muito, né? Tem vários, tem vários influenciadores que inclusive ensinam gratuitamente esses robôs. Tem os canais dele, como é que você monta, como que desmonta uma borboleta, uma trava horizontal de linha. Mas o importante para você aprender aqui, é o seguinte, é você aprender a parametrização. Você vai parametrizar desse jeito. Você vai pegar quanto que é a borboleta ATM e vai parametrizar o preço em relação às outras. Então essas mais corretoras estão mais baratas. Se você acredita que vai chegar no 26 e você monta aqui pagando 40, se ele realmente chegar no 26, ele chega perto desse valor aqui que está na borboleta ATM, tá certo? E encarar a borboleta não como uma coisa complexa, mas como um produto. Como um produto, tá? Como, sei lá, um pão com manteiga, um pão junto com manteiga, tá? Os lados, as bases de fora, o pão em bar e no meio aqui a manteiga, por exemplo. E você encarar com uma estrutura única e você só controla o preço dela, tá? Só lembrando que quando dá errado, dá perda total. Mas também quando dá certo, essa borboleta de asa 2 aqui na perto, o miolo dela, ela chegou a pagar 1,70 numa das borboletas da série D, tá? Só que difícil pegar 1,70 porque tem que ficar muito perto do miolo. Mas aí vai o quê? Vai da sua exposição. Você tem que expor sempre um pouquinho, nunca mais de 0,5% ou 1% patrimônio, numa operação dessa e divide em várias. Se você for operar, eu quero ficar operando isso aí, divide em várias operações. Então, passa por uma borboleta com o meu do 26, outro do 24. A do 26 já deu um bom lucro, entrou no 40, foi até os 60, já cai fora. Já cai fora, tá? Não fica só indo com os 1,50 ou 1,60 que você consegue nessa borboleta de asa 2. O que você pode fazer é que quando você tem um lote um pouquinho maior, você vai saindo de grande parte dele com lucro e deixa um pouquinho lá para o final para ver se você não pega aí a sorte grande de levar 1,60, 1,70 no final, tá? Em relação à borboleta de asa 1, né? Aqui na perto, nesse nível, de asa 1 a gente fazia, né, porque ele estava 15, 16 reais. Mas de asa 1 ele tem um complicador, é que se ele entra muito no dinheiro, fica difícil de você desmontar. Então, se for fazer de asa 1, com a ponta 24, faça com o viola no 27, 28, 26, 27, para você não levar calor, tá? Ponto de stop, tá? Quando ele chega aqui no meio, entre o... Opa, desculpa, aqui não é 28, aqui é 26, opa, é 26, né? 22, 24, 26, 24, 26, 28. Quando ele chega aqui no meio, que é no 25, você já tem que estopar. Porque a partir daquele momento, você fica com dificuldade operacional de sair. Essa borboleta aqui, você vai estopar ela onde? Se ela subir e chegar aqui no 27, você tem que estopar, tá certo? Agora, para baixo, né, claro, não te falei, você pode estar feita total, né? Para baixo, você geralmente, o pessoal não estopa. O que o pessoal faz é montar uma outra borboleta conjugada. Então, vamos, se você montou aqui no 40, isso derreteu, derreteu, Vem para 20, por exemplo, você pode, por exemplo, montar uma da 20, 22, com 24. Porque aí, o que acontece? Se o mercado vier perto de 24, essa daqui ressuscita e recupera tudo que você perdeu, tá bom? Mas é assim, basicamente, é para cima que é o problema maior. Para baixo, também é um problema, pode dar perda total, Mas você não tem dificuldade de desmonte. Para cima, você vai ter dificuldade de desmonte. Uma coisa que eu acho que é legal de você fazer, é não usar só a borboleta, Mas também a trava de linha. Eu acho a trava de linha uma estratégia muito superior e muito mais fácil De você fazer o que? O manejo dela, tá? Porque quando chega no final, não dá certo, Você consegue fazer uma rolada e botar aí, se manter no game, tá? Tem até as borboletas conjugadas, Elas são até o tema do livro, lá do professor Luiz Maurício, né? Quem quer estudar muito a fundo, né? Você pode ver uma borboleta conjugada, por exemplo, né? A20, menos 2A22, mais A24, Uma das borboletas, e a outra assim, menos 2A26, mais A28, tá certo? Então, essa aqui é uma maximização no 22, e essa no 26. E aí, o gráfico, ele fica assim, né? Ela fica assim, o gráfico, né? Que essa figura, inclusive, ele é o tema do livro, né? Do livro do professor Luiz Maurício da Silva. Deixa eu ver se eu tenho o livro aqui, pra vocês darem uma olhada. Ah, tá aqui sim, tá? É justamente essa figura aqui, né? Essa figura aqui, o dele, ele tem uma... Acho que dá pra ver aqui, né? Mais perto aqui da câmera, essa figura aqui. Esse livro aqui, pra quem quer estudar mesmo, né? Pra quem quer estudar mesmo, vale super a pena. Vale super a pena, porque ele é um livro, é um convênio muito completo, né? E lá no plano de finanças, tem uma playlist. Tributo ao professor Luiz Maurício da Silva, que tem... São 20 aulas, que fala sobre... Cada aula fala sobre uma das estratégias do livro. Claro que não tá completo, né? O livro lá tem 173 estratégias. Eu só coloquei 20 lá. Mais pra frente, eu vou estar dando uma... Uma caprichada aí, colocando mais estruturas dele. Mas realmente, ele é um... É um compêndio aí, que quem quer estudar, vale a pena. E vocês podem procurar ele lá no Insta, né? Se vocês quiserem procurar, vai lá no Instagram, no... Professor Luiz Maurício da Silva. Que o cara é super legal, tá? Quem quer estudar. Se não, você fica aqui nos conteúdos gratuitos. Dá pra aprender muita coisa. E aí, depois que você der uma melhorada, aprender bastante, quiser tentar dar uma profissionalizada no seu negócio, na sua operação, aí que você vai atrás de coisas mais parrudas aí, tá bom? Então, é isso aí, tá? Valeu! E aí, depois...